Abertura Tomina bem, trabalha mais atrás Está no meio Aplausos E tome levantamento na segunda trave Saiu da esquerda, trouxe para o meio Saiu da esquerda, trouxe para o meio Pé direito, faz o levantamento Domina bem, trabalha mais atrás Está no meio Com 15 minutos Saiu da esquerda, trouxe para o meio Saiu da esquerda, trouxe para o meio Olha, domingo do esporte espetacular Nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão E a gente convida você a participar Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro Com a hashtag Brasileirão no EE Quem será que vai ser o ativeiro do campeonato? E o campeão? É domingo É no esporte espetacular Saiu da esquerda, trouxe para o meio Cor do cairro do campeonato? É dominando por eles E o campeão de viagem Saiu da esquerda, trouxe para o tempo Que valeu É domingo Vai ser o ativeiro do campeonato? É domingo Toca mais à frente, vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Toca mais à frente. Vou bater para o gol. Bateu. Gol! Gol! Sabe de quem? Está no meio. Saiu da esquerda Trouxe pro meio Tome bola pra Árago de novo Até tentou Deixar o jogo seguir Se não sai um passe bacana Mas aí não rolou, ele voltou atrás Expulsa o cara, dá um segundo amarelo e expulsa o cara Ganhou Foi pra área O pé mandou longe Mandou lá em Poços de Caldas Saiu da esquerda Trouxe pro meio Saiu da esquerda Trouxe pro meio Saiu da esquerda Trouxe pro meio A tentativa A tentativa, a ideia Era boa Mas era um passo difícil Saiu da esquerda Trouxe pro meio Domina bem Trabalha mais atrás Tem um passo assim no final do triumph O momento é que a pinta Tamarielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Rola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Desarmou. Foi limpo. Seu empate é um ótimo resultado. Rola rolando. E tome levantamento na segunda trave. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. Toca mais à frente. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia. Na loja. No site. No celular. Boa bola. Boa bola. No meio. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. E tome levantamento na segunda trave. Ele arrumou o escanteio. Bateu para o gol. Teve uma chance de ouro. Tomina bem. Trabalha mais atrás. Tomate para o gol. Tomate para o gol. Tomina bem. Trabalha mais atrás. Tomate para o gol. Tomate para o gol. Tomate para o gol. Tomate para o gol. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. Toca mais à frente. Encheu o pé. Mandou longe. Adiantando. Boa bola. Boa bola. Toca mais à frente. 29 minutos do segundo tempo. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. É isso aí. A gente entende. Boa bola, boa bola. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Tomina bem, trabalha mais atrás. E tome levantamento para a área. Tomina bem, trabalha mais atrás. 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 Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Toca mais à frente. A pita, fim de papo. Um jogo eletrizante. Um jogo termina empatado. Um jogo... Um jogo e dois. Um jogo...